Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu devo estar aí com a mesma maquiagem, a mesma blusa de algum outro vídeo, mas acontece que eu consegui tirar dois dias aí só pra poder colocar meus vídeos em dia, porque eu fiquei alguns dias aí, quase que uma semana sem gravar, porque eu tive uma alergia, né, uma alergia um pouco feia no rosto, decorrente a um ácido que eu fui testar. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Então, gente, olha só. Primeiro, e o mais importante de tudo, tenham cuidado quando usar algum tipo de ácido no rosto, em qualquer outra parte do corpo. O rosto é uma região muito sensível, então, assim, tem que ter um cuidado redobrado, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu fui testar um ácido um pouco mais forte do que eu uso, né? Eu fui testar um ácido glicólico a 10%. Eu uso a 5% e fui testar a 10%. Gente, não deu certo. Parece que a minha pele fritou, sabe? Na hora que eu passei. Foi bem complicado. Aí, dois, três, deixa eu ver, eu acho que três dias depois, é, três dias depois, né, desse teste aí que não deu certo, eu tirei uma foto, assim, depois que eu saí do banho e tal, tava bem feinho, mas não tanto quanto ficou no dia. Ficou muito feio mesmo. Eu tirei uma foto, eu vou colocar a foto aqui. Aí, vocês viram que ficou bem irritado, né, principalmente nessa parte aqui. Na foto, aparece que só tem umas pelinhas, assim, e parece aquele ressecado do frio. Aqui no sul, a gente sabe como é que é isso, fica os lábios bem secos, assim, do frio. E aí, parece na foto que é assim. Mas, no início, quando eu usei o ácido, apliquei no rosto o ácido, né, e fiquei paradinha. E aí, começou a queimar minha pele, sabe? Gente, começou assim a formigar, ficou quente, começou a vir o quente aqui debaixo, assim, sabe? E daí, aqui queimou muito, eu fiquei com o bigode, assim, bem vermelho. E aqui, principalmente, e aqui, assim, nessa região aqui, assim, tá? Queimou muito. Ficou vermelho mesmo, e vermelho mesmo, e aqui mais ainda. Claro, na hora, tirei, passei sabonete e tal, e nada acalmava minha pele. Então, eu fiquei cuidando só com água termal e filtro solar, só. Até pra dormir, eu usei filtro solar e nada mais. Hidratei muito, muito essa parte aqui. Aí, eu tenho manteiga de cacau, que pra mim dá super certo. Tem pessoas que não gostam de passar nos lábios, porque diz que resseca mais ainda, mas pra mim, não. Então, manteiga de cacau, eu usava nos lábios e também usava, assim, sabe? Nessas áreas aqui. Ficou horrível. Mas, assim, passou. Tá tranquilo, tá? Hoje eu não tenho mais nada, tá tudo certo, passou. Mas, é um alerta que eu dou pras pessoas. Não usem ácidos além do que a pele precisa, entendeu? Eu não precisaria um ácido a 10%. Tipo, tá tranquilo. Eu tenho as minhas manchinhas aqui e tal, mas eu tô acostumada com elas, então tá tudo certo. Elas não aumentando, pra mim já tá bom. Só que aí eu fui inventar moda, porque eu queria, uma pessoa pediu pra que eu testasse, assim, sei lá, pra que eu falasse a respeito e eu tive a intenção de testar, ah, vou ver qual é que é. E não deu certo. E, por um lado, foi bom, porque daí eu tô conseguindo alertar as pessoas, tá? Então, não usem ácidos muito fortes pra pele. Se tu for começar com um ácido que tu nunca usou ácido na vida, use um bem fraquinho, um mais fraco que tu encontrar. Mesmo que tu ache que não vai te dar resultado, mas pelo menos tu coloca na tua pele um ácido que não vai te fazer mal. Então, mil vezes não te dá resultado do que tu usar alguma coisa e te fazer mal. Eu não desejo isso pra ninguém. É uma sensação horrível, parece que a pele vai manchar pro resto da vida. Eu realmente achei que eu ia ficar uma mancha bem grande aqui, porque minha pele mancha fácil, né? Ela não é sensível, mas ela mancha fácil. Então, foi muito feio, muito horrível mesmo. Nada saía ruim, muito ruim, tá? Passou. Então, tome cuidado, tá? Pesquise muito bem o produto que tu for usar. Pende muito bem da tua pele. Não é fácil tirar a mancha, mas é muito fácil ter a mancha. É muito fácil fazer a pele manchar. Não só do sol, não só da luz direta, da luz contínua, mas sim de produto. Que não dão certo pra pele. Ácido é tudo de bom, trata a pele, tira a mancha, deixa a pele bonita, deixa a pele viçosa. Mas desde que usado corretamente e com a porcentagem que a pele precisa. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.